Tive sim, outro grande amor antes de ter Tive sim, o que ela se dava era por nós E onde vem do encar, nosso lar Em nosso lar, sempre eu vi a alegria que eu vivia Como você está no ar, o que eu estou Tive sim, mas com o pai a com teu amor Se eu sinto a mim, eu vou calar Como você está no ar, o que ela se dava era por nós Tive sim, outro grande amor Tive sim, o que ela se dava era por nós Tive sim, o que ela se dava era por nós Tive sim, o que ela se dava era por nós Tive sim, o que ela se dava Tive sim, o que ela se dava Tive sim, o que ela se dava é por nós Tive sim, o que ela se dava era por nós Tive sim, o que ela se dava é por nós Tive sim, eu vi e euf Quero te jover, te vizinho